Elson Prefeito 50, por uma Floripa de toda a nossa gente. Elson 50, Prefeito é Elson 50, vem na boa, não inventa a Floripa, sabe o que quer. Cuidar do nosso meio ambiente é cuidar da qualidade de vida, hoje e no futuro. Agredir a mãe natureza, além de um crime, é uma tolice. Ameaça a vida das pessoas, animais e plantas e afeta a nossa economia, que depende muito dos turistas que vêm pra cá, se conectar com a natureza e curtir paisagens de tirar o fôlego. Aqui em Florianópolis, um dos grandes causadores de prejuízo ao meio ambiente é o esgoto. De um lado, a ausência de rede coletora em pontos da cidade. De outro, casas e empresas sem ligação à rede existente. De um lado, a negligência do poder público. De outro, a irresponsabilidade de algumas pessoas. O resultado é esse esgoto poluindo nossas águas. A gestão do esgoto em Florianópolis é responsabilidade da Casam, empresa que defendemos seu caráter público, que tem a concessão para explorar esse serviço aqui na capital. Serviço, aliás, bem caro. Em nosso governo, vamos reforçar a capacidade da Prefeitura de fiscalizar a Casam. E, em especial, garantir o cumprimento de metas e prazos do Plano Municipal de Saneamento Básico. Ainda em janeiro, vou chamar a direção da Casam para uma conversa séria sobre o contrato e sobre a qualidade do serviço aqui prestado. E iremos além. Dentro do nosso programa Água Boa, vamos colocar em prática um plano de segurança hídrica. Para isso, iremos reforçar o trabalho do Conselho Municipal de Saneamento Básico e da CONCAP, reafirmando seu caráter público. Essas são medidas que vão garantir a ampliação dos serviços de esgoto e de abastecimento de água. E a gestão da drenagem urbana nas regiões da cidade, que ainda não contam com esses serviços. Florianópolis é um município que detém grandes belezas naturais e uma biodiversidade incrível. Nós precisamos ter o cuidado para manter esse patrimônio natural que caracteriza o município íntegro, implementando, por exemplo, o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, e, para isso, Elson é a pessoa que tem a sensibilidade e o compromisso para poder garantir essa conservação e fazer melhor, para que nós possamos avançar para uma cidade realmente de qualidade de vida insuperável. Elson Prefeito 50, por uma Floripa de toda a nossa gente. Então, vamos lá.